Olá, tudo bem? Eu sou a Juliana Peratti, estamos em mais um Jume Ajuda. Esse Jume Ajuda é muito especial porque ele vai ser uma série de dois vídeos a princípio e vai ser sobre um tema muito importante, que muito tem se falado, principalmente pela época do ano em que nós estamos, que é sobre pilins químicos. Antes de começar a falar, eu quero dizer para você que tem um artigo no Jume Ajuda, no blog, jumeajuda.com.br, falando justamente sobre os pilins. E lá tem algumas orientações, algumas dicas muito legais, são um artigo muito bom e eu gostaria muito que você desse uma lida. Eu vou deixar o link aqui embaixo do artigo para que você possa conferir também as novidades. Bom, gente, eu tenho recebido algumas perguntas sobre a realização dos pilins, sobre como realizar os pilins, mas principalmente algumas intercorrências que eu tenho recebido pós-pilin. Então, para ficar bem didático, e não é de profissional, eu tenho recebido essas solicitações, esses pedidos de ajuda de pessoas que realizaram pilins como profissionais. Então, eu resolvi gravar esse vídeo e ele vai ser dividido em duas partes. Hoje, a gente vai falar da importância, então, do pré-pilin, da preparação. E por que essa preparação pode fazer total diferença no seu tratamento. Aí, no outro vídeo, a gente vai falar sobre o pós-pilin. Dependendo do tipo de pílin, quais são as orientações importantes que você deve, né, orientar e frisar com o seu cliente, para que ele não fique aí, né, pedindo com dúvidas, procurando informações. E muitas vezes, algumas informações que ele possa encontrar não são informações adequadas e que podem prejudicar o seu tratamento. Então, vamos lá. Bom, gente, quando a gente vai realizar um procedimento de pílin químico, a primeira coisa que a gente tem que fazer, que eu friso muito nisso, em vários vídeos que eu falo, falo sobre isso, é uma boa avaliação. Uma avaliação extremamente detalhada e minuciosa sobre todos os aspectos do nosso cliente. Então, no primeiro bloco, você vai coletar todas as informações deles, dele, pessoal, de contato. No segundo bloco, você vai coletar todas as informações referentes à saúde, ao histórico de vida, aos hábitos, aos cosméticos, aos tratamentos que ele já realizou. No terceiro bloco, você vai preencher de acordo com aquilo que você ouviu, né, com o que você ouviu, com o que você vê e com o que você sentiu. Então, para nós, esteticistas, profissionais da área de estética, ouvir o que o cliente tem a dizer com perguntas que são específicas no momento da avaliação, visualizar o que você observa e o que você sente com a sua mão. Depois dessa avaliação minuciosa, você identificou a necessidade de um pílin. Então, a gente faz um pílin com várias indicações, rejuvenescimento, clareamento de manchas, acne, ósseos dilatados, uma certa flacidez, se for leve, clareamento de virilha, axila. Quando você faz um tratamento com pílin, então a sua pele acaba melhorando como um todo. Então, a gente fala que os pílins químicos são multifuncionais. Então, quando você estabelece essa proposta de tratamento onde você vai usar de uma substância química para realizar esse pílin, primeiro você precisa entender como que é o mecanismo de ação dessa substância que você vai usar. Existem algumas questões que são muito importantes quando a gente fala de pílin. Por exemplo, o pH, quanto mais ácido, maior o poder de penetração, o peso molecular. Então, qual é o peso molecular da substância? Ela tem uma velocidade de penetração mais lenta ou mais rápida? Quanto tempo esse produto vai ficar aplicado na pele? Hoje a gente tem alguns pílins que são tempo dependente. Outra coisa importante também é entender qual é o PKA da solução, que é o nível de agressividade, que ele é inerente ao produto. Então, independente se o seu produto tem um peso molecular maior ou não, então esse PKA também faz diferença e faz com que a gente tenha que observar alguns aspectos para que a gente consiga estabelecer uma segurança no momento em que a gente vai trabalhar com essas substâncias químicas. Entender qual é o nível de atuação desse pílin. Ele é um pílin superficial? Ele é um pílin muito superficial? Então, nós, profissionais de estética, trabalhamos com pílin superficial. O muito superficial é apenas a remoção do extrato córneo e parte da camada granulosa. O pílin superficial, ele chega até a camada basal. Então, você remove toda a proteção da nossa pele, que é a epiderme. Esse tipo de pílin superficial provavelmente vai ser um pílin descamativo. Ele vai descamar, vai demandar de cuidados maiores e isso a gente vai falar melhor no nosso próximo vídeo. Mas adiantando, então, você precisa primeiro entender vários aspectos para poder realizar um procedimento de pílin químico. E a preparação da pele, gente, é extremamente importante. Primeiro, a gente tem que identificar qual é a queixa do cliente. O porquê que ele te procurou e porquê que ele quer, então, melhorar. Qual é o objetivo? Qual a expectativa dele? Segundo, você vai visualizar quais são os recursos terapêuticos que você tem para melhorar. Então, quais são os recursos que vão agir de acordo com a fisiologia daquilo que você pretende. Qual a substância? Qual o pH? Qual o mecanismo de ação? Quanto tempo de tratamento? Segundo, é iniciar a estratégia do pré-pílin. Como que a gente faz um pré-pílin? Primeiro, a gente começa com a velha e clássica limpeza de pele. Eu digo velha porque é um dos primeiros procedimentos que a gente aprende, que a gente faz e etc. Então, tem que limpar essa pele, tem que preparar essa pele justamente para que ela fique livre de excesso de sujidade, comedões. Que, inclusive, depois, dependendo do pílin que você usa, pode atrapalhar, gerando casos de acne. Terceira coisa, você precisa estabelecer quanto tempo de pré-pílin. Eu gosto muito de usar uma estratégia despigmentante antes do pílin, dependendo do pílin que eu vá usar. Se eu usar um pílin muito superficial, eu vou usar uma estratégia de pré-pílin diferente. Se o meu pílin vai ser um pílin superficial, onde eu vou ter uma descamação maior, onde eu vou chegar à camada basal, por exemplo, eu preciso ter uma estratégia de cuidado antes. Então, os melanócitos são células de defesa que estão lá, né, aguardando uma oportunidade para produzir mais pigmento. Então, é importante que a gente entre com uma estratégia despigmentante antes, né, pode ser sete dias, pode ser quinze dias de você realizar o seu pílin. Essas estratégias despigmentantes vão ajudar a manter os melanócitos mais calmos e vão preparar a sua pele, né, afinar levemente a sua pele para que a aplicação do pílin também seja mais uniforme. Então, para que aquele pílin haja por igual. É muito importante, gente, a gente ter esse cuidado. Aí, essa cliente vem para o dia do pílin, você vai realizar o seu protocolo de pílin. E, posterior a isso, você vai fazer todas as orientações que, sobre isso, eu vou comentar um pouco mais no próximo vídeo. Mas, ainda falando do pré-pílin, então, entre esses quinze dias, você pode fazer uma hidratação, ou você pode preparar essa pele, inclusive, ainda com um pílinzinho muito superficial, finalizando com uma revitalização, hidratando, revitalizando. Pode usar laser terapia, LED terapia, microcorrentes, o que você tiver para melhorar o estado da pele. Vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que, por exemplo, vem uma paciente fumante, e essa paciente fumante, eu vou preparar a pele dela com limpeza de pele, e vou fazer um pílin químico, daqui uma semana, daqui três dias. Você acha que só essa limpeza de pele foi o suficiente para preparar essa pele? Olha a quantidade, se ela é fumante, olha a quantidade de radicais livres que ela ingere. Esses radicais livres podem, e com certeza podem, atrapalhar o meu processo de pós-pílin, dependendo do pílin que eu faça. Eu tenho uma diminuição do tempo de recuperação dessa pele, porque essa pele é fumante. Agora, eu faço uma outra pergunta para vocês. Eu tenho uma cliente com 60 anos, né, 60 anos. Eu tenho uma pele em extrato córneo, mais espessa, mas eu tenho, ao mesmo tempo, uma pele muito fina. Fisiologicamente, por conta desse processo de envelhecimento. E aí eu pergunto, qual seria o processo ideal de preparação dessa pele? Então, será que se eu fizer um pílin, talvez um pílin superficial, que tem que ser, às vezes, um pouquinho mais profundo, para que eu consiga estimular, fazer uma liberação de cetocinas, liberação de processo inflamatório, para que eu tenha estímulo, então, de colágeno, e, assim, preencher as rugas, né, causar um processo de regeneração? Então, será que eu consigo isso sem preparo nenhum, também fazendo uma limpeza de pele? Será que, então, é necessário fazer uma preparação prévia antes? Então, gente, cada tipo de pele, cada idade, cada queixa, cada situação, requer uma preparação diferente. É muito importante que você consiga identificar isso no momento da sua avaliação, para que você possa estabelecer um melhor tratamento. A gente não deve sair por aí fazendo pílin, qualquer pessoa, sem fazer uma boa avaliação, independente, só porque, ah, eu vi com uma amiga, ah, eu fiquei sabendo, ah, eu peguei uma fórmula e mandei manipular. Então, a gente tem que ser muito responsável por aquilo que a gente faz, né? Será que naquele dia, realmente, aquela pele está precisando desse pílin? Será que eu tenho outros recursos que possam melhorar a qualidade da pele, para que essa pele, posterior, receba de maneira mais efetiva esse pílin, assim, responda melhor ao meu tratamento? Então, são esses questionamentos que nós temos que realizar ao fazer o nosso pré-pílin. Nós não podemos fazer uma opção mais barata para falar assim, olha, o meu protocolo envolve, sei lá, o uso de um produto home care, para preparar a sua pele para receber o pílin, mais uma hidratação após a limpeza de pele. Aí, às vezes, o cliente pode pechinchar e falar, ah, sei lá, está muito caro. Então, vamos só fazer a limpeza de pele e vamos começar o pílin. Será que vale a pena? Eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, mas será que vale a pena você cortar etapas do seu protocolo para você ter um resultado, talvez meia boca, perdão da palavra, né? Para ter um resultado mais ou menos. Então, gente, é muito importante a gente ser muito firme, estudar, se aperfeiçoar, buscar para que realmente a gente tenha, então, uma estratégia melhor de protocolo. Eu vejo que, às vezes, as pessoas reclamam, mas é porque não estabelece uma rotina e não estabelece uma proposta de tratamento. Gente, é isso que eu queria falar hoje nesse vídeo. Deixe os seus comentários aqui, para que eu possa coletar esse feedback e gravar, de repente, um outro vídeo para vocês explicando. O vídeo, saiu outro vídeo na sexta falando sobre os peelings, então, sobre o pós-peeling, quais são os cuidados, as orientações e o que varia de acordo com o peeling, tá? Não deixe de se inscrever no canal, de me seguir lá no Insta, arroba ju me ajuda e também de compartilhar esse vídeo com as suas amigas e com outras profissionais que podem ter a mesma dúvida. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!